Oi pessoal, garimpeiros e amantes das pedras, colecionadores, aqui o nosso emoji, né? Carinha sempre de surpresa, né? Um dos vídeos que eu postei sobre o sodalita, teve um membro aí, uma pessoa que viu o vídeo e falou que a sodalita nem parece que é a pedra de revestir parede. Quem conhece a sodalita sabe que é uma pedra que tem muito valor. Por revestir uma parede de sodalita, ficaria uma nota muito alta, a pessoa tem que ter muito dinheiro, concordam? Vou mostrar mais uma vez aqui a sodalita para vocês. Aqui era uma criança também, a gente não dá para, mas para a pessoa ficar sabendo, né? Que é uma pedra que ela tem muito, da diferença do quartos azul, também se faz revestimento, tá? São duas pedras que tem chapas que o pessoal faz revestimento, faz chapas de granitos, né? Na realidade são as chapas de sodalita para fazer revestimento. O que eu falei é que eu já vi já no sul, num hotel, no hall de entrada, numa escada que tinha lá, tá? É um hotel muito bonito, inclusive, eu fiquei encantado. E esqueci até de me apresentar, como vocês já sabem, é Maurício Franco, do grupo Garimpo Policionadores de Pedra. E hoje, na realidade, eu vim mais para falar sobre essa raridade aqui, tá? Essa pedra eu encontrei em Goiás, tá? Ela é um quartzo, tá? É um cristal que ela se formou num coral antigo que tinha. Então, provavelmente, a área lá era mar, da fundo de mar, tá? E ela é muito bonita, olha. Ela tem vários detalhes, a gente percebe alguns pedaços aqui, ó, de coral, né? Ó, aqui a gente vê coral, ó, tá vendo? E depois ela tem essa entrada aqui. Não fui eu que cortei, tá? Eu encontrei ela assim. E você percebe que lá dentro tem um outro coral. Então, ela se formou no meio de um coral. Então, é um quartzo que se formou, depois de um longo tempo, no mar, né? Do coral. O coral secou o mar, praticamente, ali onde tinha em Goiás, né? Porque essa pedra foi achada lá. E aí ela formou-se essa, não sei nem, não é nem, esse geodo de cristal de quartzo. É super, é uma pedra única. Eu até não usei ácido para estar limpando, porque ela ia ficar branquinha, tá? Para vocês verem todo o detalhe aqui do coral, do fundo do mar, né? Que era onde tinha. Então, Goiás, praticamente, tinha uma área lá que era fundo do mar. Tá? Aqui, ó. Dá para vocês verem detalhes aí. Super interessante, tá? Pessoalmente, essa pedra aqui, ela é maravilhosa. Ela tem muitos detalhes dela que a gente não consegue estar falando sobre ele, né? Mas é isso daí. É uma pedra. Vou filmar ela aqui de frente, ó, para vocês terem uma noção. Então, isso aqui é um cristal de quartzo que se formou dentro de um coral. Como a natureza é bela, né? E espero que tenham gostado dessa pedra aqui, que é uma das pedras que eu mais admiro, né? Da minha coleção aqui, pessoal. E quem gostou, compartilhe e se inscrevam no canal. Aí a gente vai fazer sorteios e pedras, inclusive, de pedras lapidadas, né? A gente vai fazer algumas lives aí. E gostaria até de ver os horários e dias melhores. Se alguém puder comentar aí para a gente estar fazendo essas lives, onde vai ter sorteios de pedras lapidadas e pedras brutas, tá? Se inscrevam para os inscritos, é claro, né? Porque é importante vocês darem um apoio para mim, para a gente sempre dar continuidade a esse trabalho, tá? O próximo trabalho que eu quero fazer seria nas escolas, tá? Seria levar essas amostras, né? Junto com professores aí, informações básicas, para o pessoal conhecer um pouquinho pessoalmente as pedras. Interessados, entre em contato no PV, tá? Para estar agendando aí uma visita à sua escola, levando algumas amostras e pedras, tá ok? Obrigado, fiquem todos com Deus. Até a próxima.